Eu vejo pontos com que frequência o tempo todo. Se tem uma coisa que a gente gosta de falar aqui, é de juntar pontos pra viajar. E hoje eu vou contar pra vocês como que funciona o programa de pontos C6 Átomos do banco C6 Bank. E quais os cartões de crédito que o banco oferece para os seus clientes. Então fica até depois da vinheta que eu vou te contar tudo. Eu sou a Rafaela Molasa, especialista em milhas e apaixonada por juntar pontos pra viajar. E falando em viajar e em pontos, o C6 Átomos é o programa de pontos do banco C6 Bank. Ele permite que os clientes acumulem pontos nas transações cotidianas e os utilizem ali como preferir. Seja trocando por cashback, produtos, passagens aéreas e muito mais. O programa não tem custo de participação. Todo cliente C6 Bank pode acumular pontos ao fazer as compras com o cartão. Ah, e sabe de uma outra vantagem bem bacana do programa? Os seus pontos não expiram. Você não precisa se preocupar com prazo de validade. Você pode usar os seus pontos C6 Átomos quando quiser. E qual que é a maneira então de acumular pontos átomos? Cada valor gasto nas compras realizadas com os cartões de crédito do C6 Bank equivale a uma determinada quantidade de pontos. E a pontuação varia de cartão para cartão. Qual será então o melhor cartão e qual a diferença entre eles? Mas antes de eu contar mais sobre os cartões do banco C6, já deixa seu like e se inscreva no canal para você receber notificação a cada vídeo novo de pontos, cartões e viagens. Vamos começar falando então do cartão C6. Esse é o cartão básico do banco. Ele não tem anuidade. Diferente da maioria dos bancos que você vê por aí, ele pontua no débito e no crédito. Você acumula pontos no programa de pontos átomos sem nenhum custo de participação. A pontuação desse cartão é de 0,03 pontos a cada real gasto no débito e 0,05 pontos a cada real gasto no crédito. Porém, qual a dica maior? Você pode assinar um acelerador de pontos que chama C6 Mais Bônus. Você paga 20 reais por mês e você já ganha 600 pontos bônus todos os meses. E o seu cartão vai pontuar 0,10 a cada real gasto no débito e 0,28 no crédito. E é um excelente cartão para você que está começando aí no mundo dos pontos, tá? Pois o C6 bem que ele é um banco completo, você não paga nada para acumular pontos. O cartão C6 Platinum também não tem anuidade, mas ele tem mais benefícios que o cartão C6. Ele pontua 0,05 pontos a cada um real gasto no crédito, mas a vantagem é que além dos benefícios Mastercard e Platinum, você tem um plano acelerador exclusivo. Você paga 40 reais por mês e o seu cartão passa a pontuar 0,10 pontos a cada um real gasto no débito e 0,40 pontos a cada um real gasto no crédito, que é ótimo. Mas a grande sacada está. Se você gasta mais de 4 mil reais por mês no cartão, eles estornam esse valor. Ou seja, você não vai pagar nada para pontuar a mais. O cartão C6 Carbon é o cartão Mastercard Black do C6 Bank, o top de categoria. Ele pontua 2,5 pontos por dólar gasto apenas no crédito. Ele também tem planos aceleradores exclusivos para o cartão Carbon, que garante ali um bônus extra todo mês. O plano Carbon 1000, que é 45 reais por mês, te dá mil pontos extra todo mês sem você fazer nada, independente dos gastos. O plano Carbon 5000, você paga 200 reais por mês e ganha 5 mil pontos bônus por mês. E o plano C6 Carbon 10 mil é 350 reais por mês e você ganha 10 mil pontos extras todo mês. Além disso, ele tem o que a gente ama, que é acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos, além de 4 acessos por ano às salas Lounge Key e W Premium Group, compartilhados entre o cartão titular e os cartões adicionais. Esse cartão, ele tem anuidade de 12 de 98 reais, com isenção nos 3 primeiros meses, mas também tem isenção de 50% para quem gasta acima de 4 mil reais por mês e isenção de 100% para quem gasta a partir de 8 mil reais por mês ou então investe a partir de 50 mil reais em CDBs no C6 Bank. E se você tem uma renda comprovada de 15 mil ou 150 mil reais investidos no C6 Bank, você também pode ter esse cartão com anuidade grátis por 12 meses para novas contratações. Ou seja, usando o seu cartão do C6 Bank no dia a dia, você já vai acumular pontos no programa C6 Átomos. Lembrando que todos esses cartões estão sujeitos à análise de crédito. E se você quer poder viajar de graça só com pontos, como eu, a dica é você concentrar ao máximo os seus gastos do cartão. Até os cartões adicionais pontuam. Então você pode combinar com a sua família, com o namorado, namorada, de todos usarem o cartão C6 Carbon, por exemplo, e ir acumulando pontos em uma conta só. Assim você junta mais pontos C6 Átomos e somando os gastos de todo mundo, também fica mais fácil você atingir o gasto mínimo para conseguir a isenção. E detalhe, só essa dica que eu acabei de dar para você já vale o seu like nesse vídeo, né? Mas o que você pode fazer então com os seus pontos Átomos? Você pode trocar seus pontos por mais de 60 mil produtos na C6 Store. Os seus pontos podem ser trocados também por dinheiro na sua conta. Ainda, você pode escolher a compra que quer pagar com pontos na fatura, na linha do tempo do cartão, e tocar no ícone ali do C6 Átomos, que ele paga também essa compra em específico. E claro, se você já me acompanha há bastante tempo aqui no canal, você já sabe qual que é a minha escolha preferida e a que mais vale a pena, na minha opinião. Transformar esses pontos em viagens. Dentro do menu do programa C6 Átomos, na parte de viagens, você pode comprar uma passagem diretamente no aplicativo, usando os seus pontos, ou transferir para os programas parceiros, como Tudo Azul, Latão Pass, Smiles, Tap Miles & Go, e também o programa Livelo. Detalhe, vale a pena ficar de olho nas promoções de bonificação de pontos nas transferências entre o programa. Incrível, né? O C6 Átomos é um programa de pontos super versátil, e agora que você já sabe como funciona o programa, basta decidir qual o cartão de crédito ideal para você. Aqui em casa, hoje, nós temos o C6 Carbon, que no caso do meu, ele é cor de rosa, porque sim, gente, você pode escolher a cor do seu cartão lá no aplicativo. E se você está começando agora e não conseguir de cara o cartão C6 Carbon, você pode começar a pontuar com o cartão C6 e o plano acelerador C6 Mais Bônus, acelerando aí o seu acúmulo para você poder viajar cada vez mais. Se você gostou desse tipo de vídeo, comente com a hashtag, hashtag review, a sua dúvida que vamos fazer mais conteúdo para vocês. E mande esse link para todo mundo que tem conta no C6 Bank, que eu tenho certeza que eles vão gostar de saber de todas essas informações. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.